Que garina, menina, me larga só, não me mata Me larga, me larga, me larga só, não me mata Que garina, menina, me larga só, não me mata Me larga, me larga, me larga só, não me mata Mesmo com o controle, tu me descontrola Me larga só, se não vós me matar Só que tu me atrais, tipo o imã Tenho o corpo com uma chapa, só quero pular No street ou na party, só vou pular E do jeito que tu mexe, me deixa seguro Corpo todo o tempo, e que tá pedido Também já podes bater, eu tenho seguro Que garina, menina, me larga, me larga só, não me mata